Deixa eu juntar minha família Rezas depois Traz quem tu quiseres pra mesa Onde como um gol em dois Deixa eu juntar minha família Rezas depois Traz quem tu quiseres pra mesa Onde como um gol em dois Oh yeah, oh yeah 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 Dá pra mangop, dá pra palop Mapa não cobra esta raça de dog Caso eu encontre onde para os meus bros Uma família, mas todas as coisas Jota no bloco, entra dentro top Ninguém entende, esse puto só sobe Oficialmente entendi, cê tem couve Sobrou no mundo inteiro Com pensão a sopa não é igual Eu não nasci na banda Mas fiz pox, tipo que andam a fazer propaganda É uma metade de mim Eu nunca quis a fama Nem quer saber quanta chavala tinha a tua cama Isso não é nada aqui Oh, só merda real é tudo pra mim Esse blá 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 não funciona aqui Eu já não procuro ter alívio Deixa eu contar só tudo o que eu vi Deixa eu junto a minha família Reças depois Traz quem tu quiseres pra mesa Outro como um comandante Deixa eu junto a minha família Reças depois Traz quem tu quiseres pra mesa Outro como um comandante Outro como um comandante